MÚSICA MÚSICA Muito bem, eu vei o jogo então com o Feirense, jogo para a Taça de Portugal, terceira eliminatória, vamos fazer um resumo daquilo que poderá ser este jogo. Bem, é uma equipa de primeira liga, uma equipa que ainda o ano passado fez um excelente campeonato e este tempo também está dentro de uma normalidade daquilo que são os seus objetivos, uma equipa que tem alguns predicados que são muito difíceis de parar, tem muita intensidade, é muito vertiginosa naquilo que é o ataque, o ataque rápido é uma grande arma, tem qualidade, não vale a pena estarmos aqui, acho que com o Tiara, essa é a realidade. Voltamos também à mesma coisa que é, temos que olhar também para aquilo que podemos fazer e isso é o mais importante, é um jogo perante o nosso público, é um jogo que tem todas as condições para ser um bom jogo, acima de tudo um bom jogo, um jogo determinado, um jogo vivo e que nós, claro, pensamos que, e queremos e desejamos que consigamos, que a balança penda para o nosso lado, mas para isso é preciso ter algo muito importante, uma concentração enorme, por um lado, uma dinâmica de jogo também similar àquilo que normalmente nós fazemos, temos alguns parênteses, abrimos alguns parênteses com algumas coisas que são menos boas, mas, de qualquer maneira, numa resenha, num resumo muito curto, muito resumido, acho que é uma partida que obriga o Académico Fizero a estar no seu melhor. Muito bem, curiosamente, Míster, é a segunda vez que o Académico Fizero vai afrontar este ano de Firenze, numa primeira data, a ECEI em jogo particular, não tem nada a ver, é claro. Claro, o contexto é completamente diferente, os timings da preparação é precisamente isso, são feitos jogos para preparar, de qualquer maneira não há qualquer tipo de semelhança em relação àquilo que é o contexto, são jogos diferentes, e ainda por cima este jogo também é um jogo, a taça tem essa particularidade, é um jogo também diferente, é um jogo que as equipas percebem que o tempo que decorre nessa partida vai evitar a passagem da na eliminatória, agora, evidentemente que ficar na próxima fase, nos 32 equipas que vão ficar na Taça de Portugal, é algo que motiva, é algo que, no fundo, nós também nos agarramos para cimentar, e, fundamentalmente, criar a nossa força, nesse sentido, no sentido que nós sabemos que podemos fazer alguma coisa também interessante para o clube. Míster, relativamente ao Onze, que eventualmente irá, não lhe vou pedir que lhe fale no Onze, é evidente, mas irá sofrer alterações, tendo em consideração que há esta situação de taça, e que normalmente estão oportunidades de outros jogadores? Isso aí, vamos ver, mas, de qualquer maneira, não vai haver alterações substanciais, não vai. Nós temos que, não quero dizer que não haja uma ou outra, até porque o plano estratégico obriga, às vezes, isso mesmo, mas não vai haver grandes, grandes mudanças. Bem, Míster, no grupo, como é que se portou, durante esta semana, lesões, situações que, eventualmente, acho por bem relatar? Pode perguntar, o grupo, como é que se portou, após uma derrota? Não, não, não é por isso, Míster. Mas é interessante, essa pergunta é interessante, eu acho que deve ser feita, eu acho que deve ser feita, sabe porquê? Somos os mesmos que ganhamos, somos os mesmos que damos a cara quando perdemos, essa é que é a realidade, essa é que é a diferença, e isso é o que é o saber-estar. Percebe? É que nós perdemos, curiosamente, estou-lhe a dizer isto, olhos nos olhos, perdemos, infelizmente, perdemos, não ficamos contentos por perder. Ninguém ficou definitivo. Ah, sim, isso calculo, calculo, infelizmente, nós temos habituado as pessoas a não perder. Né? Portanto, agora, temos agora muito honestamente, estou-vos a falar com toda a abertura, que faz parte do crescimento importante, a frase não é minha, a frase não é minha, mas o campeão não é aquele que não perde, é aquele que mais facilmente sai de um problema, de uma derrota e então se levanta. Esse é que é o campeão. Ninguém me ouviu dizer que isto ia ser de uma autostrada, ninguém. São dificuldades, são, e repare, temos duas derrotas, curiosamente, fora de portas. Se nós temos uma vitória e temos um empate, curiosamente, as duas derrotas, sendo até à partida considerada a normal, que não é, que não é, no Nacional, à partida considerada a normal, que é normal, no Oliveirense, se tivéssemos ganho ao Oliveirense e se tivéssemos ganho, por exemplo, ao Nacional e perdido no Aroca e perdido no Sporting, parece que as coisas eram diferentes, mas não são diferentes. Este campeonato é muito competitivo. Isto obriga, e por isso é que eu peguei um pouco naquilo que é o sentimento da semana, obriga-me, precisamente, a dizer isto. Eu acho que neste campeonato não basta só ganhar mais vezes que os outros. Tem que saber, é como perder, e tem que saber como pegar naquilo que é menos bom para fazer um transfer, para, no fundo, capitalizar, mesmo nos momentos menos bons, as coisas. E capitalizar não é só ao nível da equipa, não é só ao nível dos jogadores, não é só ao nível da mentalidade. Os jogadores estão perfeitamente habituados àquilo que é o seguimento das coisas e àquilo que é a dificuldade da Liga de Honra, e por isso é que este campeonato, se prepararmos os últimos classificados, não tem dois pontos nem três pontos como ano passado. Aquilo que fomos dizendo, quem tiver o cuidado de olhar para estas mini-conversas que nós vamos tendo, vão perceber que há uma coerência e uma linha de raciocínio desde a primeira hora até à última, não para salvaguardar nada, mas para preparar verdadeiramente as coisas, para aquilo que é necessário. É muito difícil, este campeonato é muito difícil. Agora, nós temos a consciência que não fizemos tudo o que é normal nós fazermos. Porquê? Porque temos feito coisas tão boas, tão boas, tão boas, que nós, infelizmente, a única coisa que perdemos na última semana, por além do jogo, foi a vantagem, ou aumentar a vantagem de sermos primeiros. Porque é importante dizer isto, nós somos primeiros. Palavras finais, não sei se eventualmente quer ainda chamar a atenção para mais ou uma outra situação, mas para os sócios do académico e a chamada de atenção, que está aí o jogo da taça e era importante, certamente, o apoio deles. Eu penso que eu aproveito muito honestamente para dizer também, muito sinceramente, que em Oliveira das Mães, mas para concretamente em Aveiro, aquilo que os nossos adeptos fizeram no final do jogo, tocou profundamente o nosso grupo de trabalho. porque nós perdemos e a massa adepta que esteve lá presente e em bom número, significativo, foram extraordinárias naquele apoio. Eu, sinceramente, acho que nós temos dado passos muito seguros para crescer nesse capítulo e acho que este jogo, até porque o académico também tentou fazer o jogo um pouco mais tardiamente para, no fundo, as pessoas pudessem ocorrer ao fronteiro de uma forma mais forte, por causa dos horários e tudo. E espero que, efetivamente, toda a gente continue a dar o apoio. Não posso, sinceramente, queremos sempre mais apoio. Como toda a gente quer mais a equipa, nós também queremos sempre mais apoio. Mas, sinceramente, acho que nesse aspecto temos dado passos muito seguros de crescimento e acompanhando também aquilo que é o crescimento da equipa, que é importante. Então, vamos lá.